Olá meninas, eu hoje trago-vos uma tag. Eu hoje, visto que a escola está a começar, infelizmente, eu decidi fazer uma tag. Sim, eu fiz uma tag, as perguntinhas todas sozinha. Estou orgulhosa de mim. E chama-se School is Coming Tag. E vamos começar. Tem 12 perguntas sobre a escola. Para encarar a personagem, BAM. Sim, isto são mesmo óculos de visão. Não, eu era suposto usar óculos todos os dias, mas não uso. I'm sorry. Vamos começar? Qual é o produto que não pode faltar antes de um longo dia de aulas? Eu escolhi este aqui da Essence, que é um Cooling Irolon e... É pepino, sim, mas não tem cheiro. Mas isto é muito, muito bom, porque podem estar 40 graus. Ontem tiveram 40 graus cá. Mas podem estar 40 graus. Isto é um produto que vai sempre estar fresco. E é bom vocês de manhã porem isto por baixo das vossas olheiras, o que vai abrir os vossos olhos e vai, de certa forma, acordar o vosso rosto um bocado, porque os olhos são uma parte muito importante do vosso rosto. Próxima pergunta. Qual é o penteado mais usado em tempo de aulas por ti? Eu não sou assim grande adepta a penteados, porque como eu tenho esta juba enorme, eu normalmente não. Sinto que se eu fizer penteados que estou a estragar a juba, entre aspas. Não, não é bem estragar. Pronto, vocês perceberam. Eu levo solto ou então uso uma bandolete como esta para tirar o cabelo da cara. Sinto-me bem. Em tempo de aulas, optas por um estilo mais na moda ou mais confortável? Eu opto por um estilo que dê para ter os dois. É claro que eu não vou andar na escola super desconfortável só para parecer tipo Hey, I'm so hard and sexy. Não. Mas, normalmente, eu opto sempre esse estilo. Não é só em tempo de aula, não é só no inverno. Então, se as peças são confortáveis e giras, eu compro. E também é um bocado do meu estilo. Mas, acredite em mim, passar um dia na escola com roupas desconfortáveis é horrível. Horrível. Qual é o produto que vais usar e abusar este ano escolar? Esta pergunta rimou. Este batom da Kiko, que é o 913, e eu sei que a Minutes Makeup também tem este batom, por isso agora são-me gêmeas. Esta cor, assim, ele está a parecer um bocadinho mais escurinho na câmera, mas eu garanto-vos que ele não é assim tão escuro. E como eu estou bronzeada, ele não fica assim tipo tão coiso nas minhas lábias. Mas ele é super pigmentado. Just, bem, olhem para isto. Ele é lindo, é amoroso e... Isto é tipo inverno num batom. Então, por isso, eu vou adorar isto. Lábios ou olhos fortes para a escola? Esta pergunta é, quando vocês estão a fazer a vossa mageilhagem para a escola, optam assim por uma cor mais BAM e que os lábios destaquem? Ou vão assim por um look mais arrojado para os olhos e deixam os lábios mais naturais? Eu acho que vão pelos lábios, porque os lábios são muito mais fáceis. É só pôr o batom e faz pronta. Depois deixo os olhos só com rímel e lápis. É um look muito mais rápido. E eu gosto. Eu gosto dos meus lábios e tenho mais batom. Tenho muitos batons, portanto, é usar e abusar do batom. Onde é que compro o seu material escolar? Eu compro o meu material... Algum dele compro no Continente, né? Compro na Staples e compro na FNAC. Eu adoro os cadernos da FNAC. A FNAC tem cadernos super amorosos e as agendas. E depois tem canetas e lápis super amorosos e que tu não vês em mais lado nenhum. Por isso eu gosto, pô, é da FNAC. Para comprar o material escolar. Diz três coisas que não podem faltar na tua mochila. Sem dúvida, fones. Pronto, é claro, com o telemóvel, com as músicas e tal. Mas fones, porque um dia escolar sem música é tipo mau. Não, 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 não. Outra coisa que também não pode faltar na minha mala é um gel desinfetante. Eu agora tenho andado a usar isto like crazy. Aqui diz que isto se pode usar em aviões, em família. Não percebi. Para comer e para ir passear o cão, I guess. Não sei. Mas eu uso isto. Eu levo isto na minha malinha e onde quer que eu esteja, eu limito-me a fazer isto. Isto provavelmente vai fazer barulho, peço desculpa. Ok. Ponho um bocadinho só e agora tenho as minhas mãos limpas. E adivinhem, já secou. Assim as minhas mãos não ficam a pingar e eu limpo as minhas mãos sem ter de ir à casa de banho. O que é bom. A terceira coisa se calhar é dinheiro. Eu acho que não... Dinheiro não pode faltar na minha mala porque depois comida e posso precisar de alguma coisa. Acho que sim. Dinheiro. Cadernos ou dossiês? Eu vou escolher cadernos porque eu no sétimo ano, acho eu... Acho que sim. No sétimo ano eu tentei ter dossiês. Não corre bem. Não corre bem. Eu sou demasiado desorganizada para ter dossiês. Alguma rotina matinal? E com rotina matinal não estou a falar de beleza. Estou a falar coisas random. As minhas rotinas é sem dúvida ouvir música. Se eu não ouvir música não consigo despechar, não consigo despertar e ir ao Twitter. Eu preciso estar tipo 10 minutos reforçada na cama, no Twitter, antes de me levantar. Porque eu sinto que é uma maneira de me acordar. Eu não percebo porquê. Mas estar no Twitter, estar no telemóvel acorda-me e estar no Twitter ver os tweets das outras pessoas e twittar, não é? É bom. Alguma dica para o estudo? Esta dica eu aprendi com a McBarbie, que é... Desligar-me de todas as coisas que me podem distrair. O computador, o telemóvel... Qual é a coisa que me possa distrair? Vou para um sítio em que me possa concentrar bem e estudo maior. Passar de meia hora de estar a estudar, eu faço uma pausa de 5 minutos. E essa pausa de 5 minutos pode ser para ir ao telemóvel, checar as redes sociais, ou pode ser para comer, ou comer e checar as redes sociais ao mesmo tempo. Boa! Estão a aspirar na minha casa. Peço desculpa se estão a ouvir algum background noise. Mas sim, entre cada meia hora de estudo, fazer uma pausa de 5 minutos é muito, muito bom. Qual é o teu pequeno almoço favorito para começar bem o dia? Sem dúvida, uma coisa rápida. Eu gosto muito de comer cereais. Acho que é o Special K da Kellogg's, não tenho a certeza. Com sabor de iogurte. E depois põe ou framboesas ou mirtilos. É tipo tão bom, porque é rápido e dá-vos energia e enche-vos. Por isso, é bom. E a última pergunta é, se pudesses mudar uma coisa na tua escola, o que seria? Eu tenho 3 coisinhas. Eu ponho ar-condicionado em todas as salas, porque às vezes faz muito, muito frio e no início faz muito, muito calor. Eu ponho a piscina. Eu ponho uma piscina na minha escola. Eu amava ter aulas de natação. A sério, gostava, não é? E a última coisa é, prolongava um bocadinho os intervalos. Só um bocadinho. Então pronto meninas, foi esta a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou vestibular a todas para fazerem esta tag. Ponham like se gostaram. Ponham um like se não gostaram. É a vossa opinião. Subscrevam e comentem lá em baixo alguma dúvida que tenham. E eu quero que, especialmente com algumas meninas, façam a tag. Por isso eu vou deixar o nome delas aqui em baixo. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!